Meu povo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero deixar uma dica aqui bem legal pra você reaproveitar ou você arrumar aqueles varalzinhos, mini varal ou varal pra peça íntima, não tem? Vou deixar uma fotinha aqui e você também, eu vou já mostrar o meu aqui pra vocês. Pra vocês reaproveitar se o de vocês estiver quebrado, eu arrumei o meu aqui, fiquei super satisfeita com o resultado. Quero mostrar pra vocês o resultado e dar dica como que eu fiz. Como eu já arrumei o meu, né? Eu esperei primeiro ver se derrubar certo pra poder compartilhar com vocês. Mas vai dar pra você entender direitinho, tá, meu povo? Então vamos lá pro vídeo, mas aí já deixa seu like aí, meu povo, que ajuda demais esse vídeo chegar pra mais pessoas e assim a gente poder ajudar mais pessoas, né? Se inscreve também no canal se você gosta de acompanhar algumas diquinhas legais, rotina de dona de casa. Espero muito que vocês gostem dos vídeos, tá? Então é isso. Ah, ativa o sininho das notificações também, que assim o YouTube te avisa sempre que tiver um vídeo novo. Então vamos lá, meu povo. Meu povo, não tem esses varalzinhos aqui, ó? Eu não sei se é como que chama, se é mini varal, varal de peça íntima, não tem esse aqui, ó? Pois é. Muitas vezes ele quebrou, o meu no caso quebrou aqui, essas hastezinhas que segura ele, sabe? Isso aqui já é o meu arrumado, que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Eles tinham as pecinhas que vinha aqui, né? Que vinha daqui pra cá segurando, né? Mas quebrou. Mas como aqui os prendedorzinhos estavam todos bons, nossa, eu fiquei com dó. Falei, gente, não é possível. Eu tenho que dar um jeito. Não posso dar dó, né, gente, de jogar um trem desse aqui fora. Um trem que, vamos dizer, que tá prestando, né? Aí eu pensei, fiquei pensando como que eu vou arrumar. Vou dar um jeito de arrumar esse trem. Na verdade, não cheguei nem a pesquisar no YouTube como arrumar. Ravei na minha cabeça esses lacrezinhos, né, meu povo? Então vai ser com isso que a gente vai arrumar. Esses lacres aqui, ó. Muita gente chama, acho que chama de enforca gato, se eu não me engano. Tá vendo? Eu comprei baratinho nessas lojinhas de R$1,99, que não é mais R$1,99, né? Que foi R$4 o pacotinho. Deu pra me fazer ainda sobre essas aqui. Vou até usar pra mostrar pra vocês. Tá? Fica muito baratinho. Gente, ficou assim, perfeito. Até melhor, eu acho que aquele outro, eu acho que vai durar muito mais. Que essas, esses lacres são muito resistentes, né, meu povo? Então, gente, como é que eu fiz? Como eu já arrumei esse meio, eu só ia gravar se desse certo. Mas eu vou mostrar pra vocês, vou falar aqui como que eu fiz. Que eu acho que vai dar pra ajudar vocês, tá bom? Ó, como o meu, ele tem esses, esses prendedorzinhos aqui, esses trenzinhos, né? Esses engatezinhos aqui, ó. Aí eu usei aqui. Mas o original que era, era aqui, ó. Se caso o seu for aqui também, ó. Se é só você arrancar, tem um pinguelinho aqui, né? Você vem com um alicatezinho. Arranca que vai ficar o furinho. Aí, no lugar desse furinho, eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem. Pra não ter que enfiar por aqui, né? Porque se enfiar por aqui, ó, vai ficar assim, meio que de lado, né? Eu vou mostrar aqui usando um lacrezinho desse pra vocês verem, tá? Aqui, gente, ó. Se caso de vocês for aqui, esse, vocês retirem isso aqui, né? Tirem com um alicate, corta, né? Dá um jeito de tirar. E aí, vocês pegam, tem esse lacrinho, tem ele grande, tem ele mais grosso. Mas qualquer um serve. Aí, você vai pegar esse aqui, ó. Vai fazer um lacrezinho, né? Vai lacrar ele. Deixa do tamanho que você quer. Pode ser mais ou menos assim, ó. Só pra enfiar primeiro aqui, né? Põe ele até aqui, mais ou menos. Não vou usar pra não estragar. Que eu vou usar pra mostrar aqui pra vocês. Deixa mais ou menos assim, desse tamanho. Que a gente vai pegar a outra argolinha pra colocar aqui, ó. Aí, vocês vão enfiar aqui por dentro, ó. Imaginem que esse buraquinho é o de lá. Aí, tá feito o lacre. Vocês vão enfiar esse aqui no lacre, no buraquinho. Imaginem que aqui é aquele buraquinho. Aí, vai ficar preso aqui. Aí, daqui que vocês vão começar essas argolinhas, tá? Porque aí, essas argolinhas, vocês vão fazer assim, ó. Eu vou fazer aqui o lacrezinho. Como se fosse aquele ali enfiando. Mas, se caso de vocês tiverem esse aqui, aí é fácil. É só fazer as argolinhas que dá pra ver. Que é encaixando uma na outra. Se eu precisar fazer aqui e colocar aqui por dentro, ó. Aí, eu coloquei, né? Aí, aqui é que eu venho aqui, ó. Você tem que lembrar de colocar aqui dentro antes de lacrar, né? Porque se você lacrar, depois não tem como, né, meu povo? Pra você começar a fazer essas argolinhas, entendeu? Aí, você vem fazendo. Já lacrei. Depois, você só vem aqui e corta bem na pontinha mesmo. Pra ficar assim, mais bonitinho, né? Esse aqui não vai sair. Ainda vai ter que o buraco que tá maior, mas o lá é menor. Tá vendo? Se for, no caso de vocês, se for esses buraquinhos. E assim, você vai fazendo. Uma na outra. Vai vindo aqui, ó. Pega outra. E vai até o tamanho. A minha aqui, três, deu o suficiente. Aí, aqui, num... Não que nem onde fica desse aqui, né? Pra você terminar de encaixar. Se eu virar, se eu subir mais aqui. Pera aí. Aqui, ó. Tá vendo? Onde tem um buraquinho aqui, que encaixa. Aí, você vê? Você tá vendo aqui, ó? Que eu fiz uma menorzinha, ó. Lacrei também bem pequenininho. Aí, lembra de você vai enfiar aqui. Sempre lembra de colocar por dentro. No final aqui, no último lacre, eu coloquei aqui. Aí, vim por dentro da argola. Aí, é que eu puxei e fiz o lacre. Tá, meu povo? Olha aí, olha o tanto que fica legal, ó. Dá pra aproveitar demais. Aí, se o seu for igual o meu aqui. Deixa eu coisar aqui. Viz malha agora, tá vendo, gente? Ó. Não sai nem com resabraba. Esse aqui eu vou ter que cortar pra tirar. Ó. Aí, ele ficou assim, ó. Aí, vê onde é que o seu é. Se o seu for só assim, ó. Igual esse meu. Deixa eu pegar o outro lado aqui, ó. Se for só assim, ó. Que dá pra encaixar. Aí, você vai colocando primeiro. Eu nem preciso colocar aqui primeiro, não. Vai colocando uma argola dentro da outra, ó. Tá vendo? Que dá pra tirar, ó. Deixa eu abaixar mais. Ó. Aqui dá pra tirar, se você quiser, ó. Tá vendo? Ó. E se o teu tiver só esse encaixezinho aqui. Vai colocando uma argola dentro da outra. Até formar essas três aqui, ó. Aí, depois você vai encaixando aqui. E vai encaixando nesse aqui, ó. Aí, depois juntou todas. Colocou todas aqui, né? Você pode colocar aqui primeiro. Trava as três aqui, né? Assim, deixa eu tirar aqui tudo. Fica mais prático pra vocês verem. Baixar mais aqui. Gente, eu espero que não esteja escuro. Tá um tempo de caindo de chuva. Deixa eu ver o que eu tenho que tirar. Aqui, tá vendo? Você vai fazer os três. Ó. Você faz os três. Eu acho que o teu, se for do tamanho desse meu. Três argolinhas dessa dá. Ó. Se o caso do seu for daquela, desse, desse... Como eu chamo isso aqui, meu povo? Esse lacre, que é daqueles maiores. Tem uns que é maior. Aí, às vezes, só dois dá. Entendeu? Aí, você vai colocando os três. Um dentro do outro. Aí, depois, você encaixa aqui, né? Faz do jeito que eu falei. Vem aqui, passa aí por dentro. Faz o lacre. Aí, depois, você vem só. Encaixa aqui, ó. Aí, você vem só e encaixa. E passa aqui por baixo, ó. Entendeu? Fica ótimo, gente. Ótimo, ótimo, ótimo. E a gente já aproveita, né, gente? Misericórdia. Esse trenzinho aqui é caro pra danar. Esse trenzinho de pôr calcinha, né? Tem condição da gente ficar... O trem que tá bonzinho, quebrar misericórdia. Não dá, não, gente. Eu falei, não. Mesmo que eu já tenha feito, né? Vocês vão estar acompanhando eu fazendo. Mas, mesmo assim, eu queria postar. Pra poder ajudar mais pessoas, né? Olha aí, gente. Olha como que fica legal, ó. Vocês tão vendo? Olha? Nossa. Aí, o bom é se você tiver guardado, né? Esse trenzinho aqui. Eu guardei pra mim pensar como que eu poderia. Mas, se caso um dia também o seu estragar, você vai saber logo. Já vai saber como que arrumar. Né, meu povo? Aí, já compartilha, meu povo, esses vídeos aí pra mais pessoas. Pra poder as pessoas também arrumar o seu, ó. Olha o tanto que fica legal. Gente, fica super resistente. Porque esse aqui é bem forte. Esse aqui não resseca fácil, não. Aí, você corta as pontinhas, tá? Esse aqui eu vou ter que tirar, tem que cortar. Porque ele, quando entra, não sai nunca mais na vida. Aí, você corta aqui as pontinhas. Pode cortar bem na pontinha mesmo, viu? Porque ele não sai, não. Esse aqui não sai nunca mais. Tanto que esse aqui eu vou ter que cortar, ó. Deu pra vocês entenderem, gente? Ó, se o teu for o buraquinho lá, vocês fazem o lacrezinho e enfia dentro do buraquinho, entendeu? Vai ser só o começo. Só pra poder você colocar as argolas aqui. Entendeu, gente? Nossa, eu espero muito que vocês tenham entendido aqui. Que não deu pra me fazer junto, que eu não sabia se ia dar certo. Mas podia ter gravado, né, meu povo? Aí, é bom deixar sempre aqui, ó, junto com o outro lacre. A parte que não tem o lacre. Não tem esse coisinha aqui, né? Aí, aqui ficou com esse lado aqui. Gente, ficou ótimo. Ótimo, ótimo mesmo. Já usei, super resistente. Aí, se o seu for mais assim, você faz. Não tem problema nenhum, tá? Que, às vezes, tem uns que tem várias coisinhas desse. Vai dar certo do mesmo jeito. Se for maior também, aí você tem que fazer mais argola. Você faz até quando você vê que ficou assim, ó. Bem certinho, sabe? Não ficou assim, muito apertadinho. Que tenha ficado assim, ó. Do jeito mais confortável. Tá bom, meu povo? Gente, e até esse aqui também, ó. Às vezes, quebra esse aqui do prendedorzinho, né? Se quebrou o seu, você tira. Tira daqui. E tira também daqui, né? Desse buraquinho aqui. Deixa só o buraquinho, no caso. Igual esse aqui, ó. Pode até utilizar esse, ó. Aí, você pode, ó. Colocar por dentro, né? Do outro. Só com a mão aqui, né? Pera aí, meu povo. Colocar aqui por dentro desse buraquinho, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Por dentro desse buraquinho. Mas, no caso, é esse aqui, ó. Só um. Tem que ser só um dos buraquinhos. Você passar aqui por dentro também, ó. E fazer o lacrezinho. Você pode passar aqui por dentro e lacrar. Tanto pode lacrar. Assim, ó. Você passa por dentro do buraco aqui, ó. E lacra. Porque ele vai ficar preso aqui, ó. Você também pode aproveitar desse jeito e usar. Então, já tô até sabendo, viu? Como eu que tá bom, tudo bem. Mas, quando tiver, eu vou vir prender aqui. E vou colocar aqui, ó. Vou lacrar aqui do lado, ó. Vai ficar belezura. Do mesmo jeito, viu, meu povo? Se o outro também tá quebrando assim, ó. Aproveita. Tem até aqueles prendedorzinhos também, uns baratinhos, né? Que tem esses coisinhas aqui, esse furinho. Dá pra aproveitar também. Se o seu quebrou, né? Você põe os outros prendedores. Aqueles que tem esse buraquinho, você compra vários. E põe aqui junto com o lacre, ó. Então, já dá pra aproveitar também, viu, meu povo? Pega a dica aí, viu? Meu povo, e aí? O que vocês acharam? Nossa, eu fiquei tão satisfeita. Tão satisfeita em poder arrumar esse trem. Aí, meu marido ficou todo torto. Ele, você não olhou em outro lugar, né? Eu falei, não. Vem ser a minha cabeça esses lá que ele comprei e arrumei. Mas eu falei, vou compartilhar. Porque dica boa é dica compartilhada, né, meu povo? Se o seu estragou, se você guardou aquela pecinha, né? Se não guardou também, arruma um trenzinho desse aqui, sabe? Ó, ou eu não sei. Caça um jeito aí, meu povo. Mas se caso o seu vier a estragar, você já sabe como arrumar. Não vai jogar fora, né, meu povo? Isso que a gente tem que aproveitar. Porque isso aqui não é caro. Eu deveria ser mais resistente, né, meu povo? Então, isso aqui vai durar o resto da vida. Pode ter certeza. Gente, então é isso. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo rapidinho. Mas compartilha esse vídeo aí pras amigas. Pra elas já saberem arrumar e não jogar fora. Porque dá dó, né? Dá dó ficar jogando as coisas fora, sabendo que não é tudo que estragou, né? Então, é isso, meu povo. Deixa seu like aí nesse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva também no canal pra vocês me acompanhar aqui, tá bom? E o próximo vídeo, acho que vai ser um vídeo de comprinha, viu? Eu acho. Então, é isso. Um beijo pra todos com Deus.